Menino de 3 anos liga carro e invade loja no sul da Bahia Idoso perde controle de carroça após pneu bater em meio fio e assustar cavalo E caminhão tanque com combustível pega fogo e carreta tomba em rodovia que dá acesso a sua app Confira mais detalhes em instantes Até já! Mude de vida com um sorriso perfeito Agende já sua consulta na Horta Estética Paudalho Conheça nossos planos e navegue com a ultra velocidade da GM Soluções Assine já! Na tarde desta quarta-feira um incidente envolvendo uma criança de 3 anos ocorreu em Brumado no sul da Bahia A avó ao colocar o menino dentro de um carro estacionado na rua não esperava que ele conseguisse ligar o veículo Como resultado o carro subiu a calçada e invadiu uma loja de autopeças Durante o percurso o carro derrubou uma moto que estava estacionada e por pouco não atropelou a avó da criança E um cliente que estava dentro da loja Felizmente apesar do susto e dos danos materiais ninguém ficou ferido O idoso de 73 anos perdeu o controle da direção de uma carroça após o pneu do veículo bater no meio fio de uma rua E assustar o cavalo nesta quarta-feira na cidade de Feira de Santana a 100 quilômetros de Salvador As imagens mostram que após o acidente a carroça vira em cima do carroceiro A vítima foi socorrida e levada para um hospital com fraturas pelo corpo Para a equipe do serviço de atendimento móvel de urgência o idoso contou que o cavalo costuma sair desgovernado Mas ele sempre consegue controlá-lo Renove sua confiança e sorria sem limites aqui em Norte Cética Paudalho com os implantes dentários Sabe aquela prótese que está caindo a sua boca ao você comer? Sabe aquela prótese que sempre quebra? Aquele dente que está faltando? O melhor tratamento para você são os implantes dentários Com o melhor tempo de adaptação e recuperação E além do mais, o ótimo preço que cabe no seu bolso Vem para a Ortoestética Paudalho Transformando vidas através de sorriso A GM Soluções te proporciona uma navegação de ultra qualidade e sem travamentos E aqui você escolhe os planos que se encaixam mais no seu dia a dia No aplicativo da GM você acessa as suas faturas e testa a velocidade da sua navegação Internet de qualidade, app exclusivo e suporte 24 horas Vem para a GM Soluções e assine já Um caminhão tanque carregado com combustível pegou fogo na Rota do Atlântico via pedagiada da PE-009 Que é um dos acessos ao porto de Suape, Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco O incêndio aconteceu após uma carreta também carregada de combustível tombar na pista As duas ocorrências foram registradas por volta das 13 horas desta quinta-feira E de acordo com a concessionária Rota do Atlântico O acidente aconteceu no acesso à PE-34 no quilômetro 36 da PE-009 Segundo a empresa, uma pessoa ficou ferida levemente Foi atendida no local e liberada logo em seguida A concessionária informou que o incêndio foi ocasionado após a passagem do caminhão pelo local Onde aconteceu o tombamento do primeiro veículo Os dois acidentes aconteceram a poucos metros de distância um do outro